No Brasil, a influência de Freire é evidente em todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior. Suas ideias ajudaram a moldar políticas educacionais e práticas pedagógicas voltadas para uma educação mais inclusiva e equitativa. Impacto no Distrito Federal No Distrito Federal, a influência de Freire é significativa nas políticas educacionais e práticas pedagógicas. Muitas instituições adotam métodos freireanos para promover uma educação mais participativa e engajada. Projetos educacionais e programas de formação de professores frequentemente fazem referência à pedagogia de Freire, refletindo seu impacto nas estratégias de ensino e aprendizagem locais. Eventos e debates acadêmicos sobre educação frequentemente revisitam o legado de Freire, reafirmando sua relevância para educadores e gestores educacionais. O aniversário de Freire serve como um momento para refletir sobre os avanços e desafios da educação na região, celebrando as contribuições de um educador que continua a inspirar mudanças positivas. Legado global O impacto de Paulo Freire transcedeu fronteiras, estabelecendo-se como um marco na educação global. Seus métodos e conceitos foram adotados e adaptados em diversos contextos culturais e socioeconômicos ao redor do mundo. Freire influenciou movimentos educacionais em países da América Latina, África e Ásia, oferecendo uma abordagem universal para a educação, voltada para a justiça social e a autonomia dos indivíduos. Organizações internacionais e movimentos sociais frequentemente citam a pedagogia de Freire como uma referência essencial para práticas educacionais que visam a transformação social. Seus métodos ajudaram a moldar programas de alfabetização, desenvolvimento comunitário e políticas educacionais em várias regiões. Madalena Torres ressalta que, embora a obra de Freire continue a ser um referencial importante, muitos ainda desconhecem sua influência no Brasil. Ela critica a desinformação que circunda seu trabalho e a resistência enfrentada por educadores que não conhecem a profundidade da contribuição de Freire para a educação. Ao celebrarmos os 103 anos de Paulo Freire, é essencial reconhecer a profundidade e a amplitude de seu legado. Freire não apenas transformou a educação no Brasil e no Distrito Federal, mas também deixou uma marca indelével na educação global. Suas ideias continuam a inspirar educadores e movimentos sociais em todo o mundo, reafirmando a relevância de sua visão para uma educação que promove a liberdade, a crítica e a justiça social. Para a diretoria colegiada do Simpro, a comemoração do aniversário de Freire é uma oportunidade para celebrar suas conquistas e o impacto duradouro de suas ideias na construção de um mundo mais educado e igualitário. O legado de Freire segue como uma fonte de inspiração para futuras gerações na busca por uma transformação educacional significativa.